Antes de entrar no item 1, eu gostaria de fazer uma correção no voto do reajuste da Eletro que nós proclamamos pela manhã, com relação ao valor da subvenção da CDE, que é o parágrafo 23, onde foi lido que o repasse da CCE da Eletro seria de R$ 27.988.572,77 e, quando deveria ter sido lido, R$ 27.987.718,56. Então, na verdade, o item 23 passaria a seguinte redação. Quanto à subvenção da CDE para desconto tarifário, o valor mensal a ser repassado pela CCE da Eletro em relação às competências entre agosto de 2017 e julho de 2018, é de R$ 27.987.718,56. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre agosto de 2016 e julho de 2017. Quer dizer, a retificação não altera o índice que foi já aprovado, então somente aquele valor que a CCE deve repassar a Eletro. Então, feita a retificação do item 3 que já havíamos deliberado para corrigir o valor da CDE, não é isso? Exatamente. 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 Exatamente.